E aí gente, beleza? Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o curso de guitarra completa pra poder aprender o que eu tô fazendo aqui e eu tenho certeza que tu vai gostar porque é uma plataforma muito fácil de trabalhar. Vou mostrar também pra vocês que através do WhatsApp eu consigo tirar várias dúvidas dos meus alunos e muitos conseguem entender coisas muito complexas, inclusive solos difíceis e harmonias mais complexas e estruturas de harmonia e também a questão de pedaleira, de pedal. Enfim, eu vou mostrar tudo como é que funciona e também mostrar um pedacinho da apostila que eu sei que muitos gostam de apostila. Então, com vocês, fica aí como é que funciona o curso de guitarra completa. Vamos lá, gente? Vamos falar então como é que funciona o curso de guitarra completa por dentro. Vocês vão entrar aqui no navegador. Pra poder acessar o curso, vocês têm que fazer parte do curso primeiramente. Então vocês vêm aqui no site do curso, que vocês vão encontrar o link pra poder se inscrever. Vocês vão digitar o nome de vocês, tudo certinho, escolher a forma de pagamento. Ok. Pagou tudo certinho. Pra comprar tem que preencher tudo isso aqui. E aí vocês vão receber um e-mail pra poder entrar através desse site aqui. Guitarracompleta.club.hotmart.com. Barra login. E vocês vão receber isso tudo por e-mail. Vocês vão digitar a senha de vocês aqui. É muito simples. E aí vocês vão entrar exatamente aqui nessa área. Que eu tenho logo aqui de cara. Vocês vão sacar que eu tenho aqui o menu principal. O primeiro vídeo é um vídeo de boas-vindas. Em que eu explico como é que funciona o curso. Então é muito importante assistir esse vídeo. É muito importante que você não pule a etapa. Aqui ó. Já estou falando pra não pular a etapa. Tem vários comentários aqui. Aqui tem um texto explicando como é que é pra fazer, pra entrar e... Enfim. Todas as informações básicas. E aí, a partir daí, vocês vão clicar aqui anterior ou próximo. Pra passar pro próximo módulo. É muito simples. Né? Olha só. O próximo módulo é a apostila do curso de guitarra completa. Então vocês vão aqui em materiais. Tá? E vem aqui pra baixar o curso. Né? Então já vou aproveitar aqui. Vou baixar aqui. Né? Vai aparecer aqui na tela. Tem bastante página. E tem alguns exercícios. Tá? Então aqui tem a apostila bonitinha. Conceito de música. Essa é uma apostila que eu fiz em conjunto com um aluno meu. O Marcos. Que ele é bom de diagramação. Enfim. Então ele fez junto comigo. Então aqui tem... Explica tudinho sobre o instrumento. As casas, cordas, postura, as mãos. Olha só. Então tá bem completinho. Eu explico bem como eu falo nos módulos. Tá? Aqui os primeiros exercícios de batidas. Tá? Exercício de cromatismo. Variações de 2, 3, 4. Primeiros acordes. Sugestão de repertório. Aqui tudo que tem também dentro do curso já. Primeiros acordes de parte 2. Acorde com pestana. Tá legal. Sequências pra poder estudar. Aqui dicionário de acordes básicos. Tá legal. E aqui já mostrando como é que fica na partitura e na tablatura. Tá bem completinho. Aqui alguns exercícios pra poder praticar. As notas no braço. Tem um erro aqui. Que é o invés do Lá. É o Fá. Tá? Mas não tem problema. Enxergando as notas do acorde. E por aí vai. Tá? Então tudo que tem no curso tem aqui. Tá? Tá muito bem explicado. Não tem muito mistério aqui. Aqui já tem uma tabela de intervalos. Que é muito importante. Suas inversões. Aqui a tabela de intervalos no braço. Aqui o Caged. Tá? Tá tudo completinho aqui. Tá bom? Então muita coisa. Vocês já podem estudar pela apostila. Que tá bem bacana. E vale muito a pena. Tá? Bom. Essa é a apostila. Vocês podem perceber. Que eu faço até referência aqui com. Olha só. O estudo da escala maior. Né? O Caged. Agrupado por tonalidade. Enfim. Tá? Então. Tem muita coisa. Não acaba mais essas páginas. Tríades. Tá? E. E por aí vai. Tá bom? Então. Essa é a apostila. Aí a gente tem. Opa não. Não é essa página. É essa aqui. Vamos voltar aqui. Tá? Então vocês tem a apostila aqui bonitinha. Aí vocês vão e clicam aqui em próximo. Aí vai começar realmente os módulos. O que o iniciante precisa. Tá? Então aqui vocês vão e clicam. Percebe que é uma plataforma muito fácil de mexer. Olha só. Isso daqui é da época do guitarra pra todos ainda. E eu estava mais magro. Ok? Passou aqui ó. Vocês já vão ter aqui os próximos vídeos ó. Então. Próximo vídeo. É sobre história da guitarra. Isso é muito importante. Saber de onde ela veio e pra onde ela vai. Como ela surgiu. Então eu explico tudo isso daí bonitinho ó. Percebe que. É. É. Peraí. O que foi que eu apertei aqui? Não. Beleza. Tá carregando ó. Existem cerca de 50 milhões de guitarra. Então. Então olha só. Tá aqui. A história da guitarra. Vocês vão e cliquem em próximo. E ok. Bom. Ah Daniel. Eu não quero seguir todos esses módulos aqui. Ó. Aqui a postura. Tá? Eu vou aqui no menu lateral ó. Aí eu quero pular diretamente por exemplo. Para o módulo 22. Que é quando começa o nível intermediário. Eu vou. Clico aqui ó. Que eu já começo a falar sobre a escala cromática. E conhecendo o braço da guitarra. Então aqui ó. Vai carregar. Tá ok ó. Muito simples. Vocês tem aqui algumas configurações. Pode aumentar a velocidade de reprodução. A qualidade também. Vocês podem alterar aqui. Ok. Aí bom. E aí é só ir pulando. Vai. Pulando. Vai pro próximo. Como eu mostrei ali. Escala maior. Então tá tudo aqui. Então por exemplo. Um assunto que o pessoal adora. Ó. Pedal. Pedaleira. Aqui ó. Amplificadores. Pedais e pedaleiras. Então tem aqui. Esse vídeo ó. Em que eu explico como é que funcionam os amplificadores. Tá. Eu uso o GarageBand pra mostrar. Ó aí. Ok. E também tem mais outro vídeo ó. Tem parte 1. Parte 2. É outro vídeo já. Aqui eu tô explicando um esquema de som. Né. Como é que faz pra ligar na mesa de som. Direct Box. E por aí vai ó. Já perde sinal aqui. Então já vem mais fraco aqui. Ó. Na parte 3. Eu tenho mais outro. Falando sobre como timbrar. Tá. Gente beleza. Aqui um vídeo. Aqui um vídeo. Aqui um vídeo pra timbrar. Ó. Ela começa ó. Aqui ó. Então. Eu já mostro aqui. Bom. E o violão também. Como timbrar ó. Tá vendo. Então. Aqui eu mostro como timbrar. Pego a música. Escuto. E timbro aqui na hora. Mostro como é que faz essa brincadeira. Tá ok? Então. Aqui já explica muita coisa. Aqui tem. É. O curso por exemplo. De blues. Tá aqui dentro. Tétrades. Substituição de atônica. Acorde dominante. Secundário. Aqui a parte já pra avançados. Né. Entendendo a partitura. Tá. E por aí vai. Treinamento do ouvido. Como produzir uma música. Horizontalizando a pentatônica. Enfim. São muitas aulas. Olha só. A última aula aqui. Acorde dominante. Dominante secundário. Como tirar música de ouvido. A aula 5. Arpejo nas tétrades. Isso aqui é bem bacana. Aqui vocês tem. Também. Como eu tava falando. A gente tem o WhatsApp aqui ó. Tá. É. O WhatsApp. Vocês podem. Vocês vão receber. O meu apoio através de. De. De textos. Tá. Mas também. Vocês vão ter acesso. A esse vídeo de suporte aos alunos. Ó. Vou ser direcionado aqui pro YouTube. Tá. E aí vocês vão ser direcionados aqui ó. Ó. São. Deixa eu ver. A quantidade. De aulas que já temos aqui. Tá. Só um instantinho. Que ele tá. Carregando. Isso aqui é tudo aula que eu fiz pra alunos. Ó. São 286. 286 aulas. Mais as outras aulas. Que tem. Lá. No. No. No curso de guitarra completa na plataforma. Então aqui por exemplo. Formação das tétrades. Resumo. Cromatismo. Zé da Recaída. Sou um milagre. Mil graus. Eu quero mais. Nunca foi sobre dracma. Zack Wilde. Farewell Ballad. Análise. Enfim. Quebrantado. G3 na igreja encontro. Até. E por aí ó. Baião. Shot aqui ó. Baião Shot. Forró. Limpando os pedais. Estudando com o metrônomo. Acorde sus. Ideia de estudar a composição. Entendendo melhor a aplicação do. Prática dos intervalos. É. Aplicando melodia junto com o corde melody. Entendendo a base do improviso. Montando o cronograma de estudo. Isso aqui tudo ó. Entendendo de novo aqui. Forró. Baião. Tirando dúvidas sobre abafamento de notas que não devem ser tocadas. É. Explicando o campo harmônico maior com tétrades. Trabalhando a palhetada. Esquema de som pedal. Enfim. É. Arranjos para música. Explicando a música. Lembra-te. É. E por aí ó. Explicação sobre o padrão de escala maior de 3 notas por corde. Sua relação com o caged. Resultados através da base certa. Praticando melodias de ouvido. Ou seja. Tem um monte de coisa aqui. Acorde november rain. Olha aqui. Diferença entre campo harmônico e sequência de acordes. Ah. Resumo de triades abertas. Introdução a tétrades. Explicação do blues de doze compassos. E por aí vai. Então vocês vão ter acesso a todas essas aulas. Tá. É. E mais. Obviamente. Eu vou voltar aqui para a plataforma. Vocês vão ter acesso. A esses. Noventa e dois módulos. Aqui. Sendo que. Alguns módulos. Tem mais de um vídeo. Como por exemplo. Aqui ó. Pedais. Sons e pedaleiras. Vocês tem. É. Três vídeos aqui né. Quando eu coloco aqui ó. Vocês tem parte um. Quer ver ó. Onde aqui está. Ó. Na hora que eu. Que eu clico aqui. Para começar. Vocês tem parte um. Parte dois. E parte três. Ou seja. Não são apenas noventa e duas aulas. Não. São mais. Então vai dar um total de quase quatrocentas aulas aqui. Ou mais de quatrocentas aulas. Eu não fiz a conta. Tá. Mas são muitas aulas. E é muito fácil de mexer. Tá vendo. É. E tem aqui. A tua área. Do. Do perfil ó. Então no teu perfil. Tu vai ver. Quanto. Qual a porcentagem de aulas que já foi feita né. A partir daqui ó. Tu pode mudar tua foto. Colocar o teu nome. E-mail. Alterar o idioma. Alterar a senha. Tá. E aqui. Após vocês completarem cem por cento aqui. Tá. Vocês vão ter acesso. É que no meu caso aqui. Eu não vou ter esse acesso. Porque eu não. É. Eu sou o produtor do curso. Tá. Mas vocês vão ter acesso. Assim que chegar cem por cento. Vocês vão ter acesso. Ao certificado. Tá. Ó. Suporte. Aqui vocês podem. Entrar em contato aqui. Com o suporte com o Hotmart. Ajuda. Olha só. Então aqui vocês podem clicar no ajuda. E vocês vão receber exatamente essa mensagem aqui. Tá. E aqui tem várias informações. Então é muito simples. Muito fácil. Tá. E vocês tem o WhatsApp. Pra entrar em contato comigo também. Tá legal. E pode qualquer dúvida. Vocês podem entrar em contato comigo. Basicamente é isso gente. Espero que tenham gostado. Eu sei que vocês. Ainda tem muitas dúvidas. E por isso. Eu disponibilizo pra vocês aqui. O meu. O WhatsApp. O meu e-mail. Tá bom. Ou qualquer coisa. Vocês podem entrar. No meu site. Também. Danielchermon.com Tá. E também. No. Curso de guitarra. Completa. Com. 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 Aprenda guitarra sem enrolação. Tá bom. Um abraço. E. Vem pro curso de guitarra completa. Tchau. 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 Tchau.